Leandro Caravelho e o Rei de Jals E aí Chico, boa noite Pessoal do chat, tudo jóia? Ô Chico, ó Vamos fazer o seguinte, tem uns que falam Que pra ir pra Transamazônica É... Big Trail É ruim, há outros Falam, ah Uma moto menor, é O tanque é menor também, não tem uma autonomia É verdade Aí vamos fazer assim, um exercício De fantasioso aqui, um exercício Mental fantasioso Monte você aí Com diversas Motos, uma moto ideal pra você Suspensão de uma Tanque de uma Enfim, conforto de uma Monte a moto Ideal que você acha Que seria Possível ir pra Transamazônica e viajar tranquilo Uma viagem boa Fala aí pra nós, qual seria a sua moto Ideal pra ir pra Transamazônica Faça um catadão aí E fala pra nós Boa, Leandro Você fala uma coisa legal Que ontem Ontem O Thiago O professor Thiago Vira, ele até comentou Um comentário do Marcão Falando que quem viaja Corajoso é quem viaja De Big Trail Pra Transamazônica E a BR319 Porque são motos pesadas Elas não são motos simples Pra ir É muito pesado Ainda mais quando você pega Lama, poaca Enfim Mas as pessoas que vão Com motos pequenas Também são corajosas Porque você acabou de falar Que tem a questão da autonomia São motos muito pequenas Não tem Autonomia O tanque é muito Pequeno Então, na minha opinião Até pra acrescentar O que eu falei ontem Quem vai pra Transamazônica Até de bicicleta De moto A pé É corajoso E ponto Quem vai e roda Transamazônica É uma pessoa corajosa De qualquer forma Os nativos Que fazem isso O tempo todo Que estão lá Vivendo naquela região Ali E as pessoas Que se aventuram E que vão lá Independente Se a moto É de baixa cilindrada De alta cilindrada Quem vai É uma pessoa Que se dispõe A uma aventura E é corajoso Independente da moto Mas Não vamos De forma alguma Desmerecer Quem vai com a big trail Ou quem vai com a moto pequena Cada tipo de moto Tem sua Sua dificuldade Uma moto maior Tem a questão do peso Mas é mais confortável Tem mais autonomia E uma moto pequena Tem a facilidade De ser uma moto mais leve Mais fácil de manobrar Mas aí você Não vai ter conforto E você não vai ter autonomia Então a moto ideal Para ir É a Lander Lander Pronto Lander Eu já digo uma moto mesmo Não precisa montar A Lander É uma moto ideal Para ir Você vai com a Lander Ou a própria XRE A XRE 300 São duas motos perfeitas Para você fazer Uma transamazônica Lander e XRE Porque elas são leves São econômicas Tem uma excelente autonomia E são motos confiáveis A Lander Eu acho mais confiável ainda O motor Mais confiável ainda Então a moto Que eu iria para a transamazônica Sem medo Era a Lander Porque ela é leve Ela tem boa autonomia Ela vai me atender Todas essas situações E é isso É um motor confiável É uma moto que não vai me dar dor de cabeça nenhuma Então eu iria de Lander Eu não iria de XRE Porque Sei lá Eu não iria de XRE Mas eu iria de Lander A Himalayan Ela tem pontos positivos Mais positivos do que a Lander Que seria freio ABS nos dois canais Mais conforto Mas os pontos negativos E a Himalayan Ela tem uma excelente autonomia Tanque e economia Excelente Suspensões A Himalayan Eu estou falando da Himalayan A Himalayan é excelente Freio, suspensão Conforto Banco Tudo Tudo isso é excelente Qual o ponto negativo E a autonomia Qual o ponto negativo da Himalayan Falta de confiabilidade no motor Do jeito que ele está Com a estequiometria Pobre A mistura é pobre Que leva o motor a ter superaquecimento Por enquanto Até a Royal Fazer aí a correção E a questão do peso da moto Pesa 200 quilos Então é uma moto muito pesada Muito pesada Para fazer um rolê desse Então ela tem uma certa dificuldade Tá bom? Um beijo Um beijo Caravieri Excelente pergunta Um beijo Caravieri Um beijo Caravieri Um beijo Caravieri Um beijo Caravieri Um beijo Caravieri